Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui o Escríbio do Game com mais um vídeo pra vocês. E hoje eu trago pra vocês mais uma partida casual de Rainbow Six. Se eu assistirei do vídeo, deixo um like de vocês aí. Se ainda não for inscrito no meu canal, inscreva-se em redes diários. Galera, o meu canal é focado de até 5, mas estou trazendo outros jogos também. Então não perde tempo, se inscreve aí, malandro. Então é o seguinte, galera, antes de começarmos essa gameplay aqui, eu queria deixar um recado pros senhores. Primeiro, o link da descrição do vídeo é o meu canal secundário. Meu canal secundário já é focado em Daily Vlog, galera, mas só vou estar postando quando eu comprar equipamento, certo? Mas se você quiser me ajudar, se inscreva lá, tá na descrição do vídeo. E se você é novo no meu canal, nesse canal aqui, seja muito bem-vindo. Então agora é só esperar começar aqui a brincadeira, certo? Pelo visto já vai começar. Belezinha. Vamos lá, galera, a gente não pode perder aqui. Lembrando que se eu quiser eu posso já entrar no competitivo na partida ranqueada, só que eu não quero entrar ainda porque eu estou pegando experiência aqui nas casuais, certo? Então, malandro, recado dado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pô, eles já acharam, mano. Deixa eu fechar essa parada aqui. Fecha, mano. Beleza. Calma aí. Vou colocar umas câmeras aqui, né, da Valkyrie. Sabe como é, né? Bagulho doido. Vou colocar uma aqui. Vou colocar uma aqui fora também. Deixa eu só começar aqui a brincadeira. Beleza. Coloquei aqui já. Vou colocar, acho que uma aqui... Não, vou colocar uma aqui embaixo, mano. Tenho certeza que eu vou querer entrar nego aqui embaixo. Beleza. Tá tudo cheio de câmera já. Bonitinho. Ficar marotando aqui, né? Tá escuro pra caralho, mas... Essa é a intenção. Vixe. Opa. Já vi um ali. Mano, você vai ficar monitorando aqui, véi. Bom. Consegui observar o cara ali no finalzinho. Essa câmera da Valkyrie é muito boa. Vixe, eles estão entrando por onde? Caraca, mano. Eles estão matando todo mundo nessa equipe aqui. É a moral, hein? Ah, já acendeu eles estão. Vixe. O bagulho vai ficar louco aqui, hein? Na moral. Tá que eles estão entrando por aqui. Tem que ficar ligado aqui, hein? Na moral. Opa. Achei o lugar aqui que eles vieram. Eles estão pra cá, mano. Vixe. Caraca, tô muito aflito aqui, hein? Na moral. Beleza, falta só um. Beleza, matei. Ele matou um amigo meu aqui, mas... Belezinha. Já alinamos um aqui, certo? Dá uma ligada aí. Bagulho doido. Eu poderia ter pegado pela minha câmera, mano. Que eu coloquei ali. Só que eu me esqueci. Mas tem problema não. Acho que eu vou de Blackbird. Será? Eu vou de Valkyrie. Pô, eu gosto da Valkyrie, mano. Eu vou pegar a Valkyrie. Aff, pegaram ela. Beleza, então. Bora de Blackbird. Deixa eu ver, tudo certo aqui. Belezinha, então. Tudo certo. Bora atacar agora. Primeira verdade já foi nossa, então, né? Bora tentar dominar agora, irmão. Beleza, galera. Bora procurar o container agora. Bom, eu acho que tá no... Ou tá no quarto, ou tá lá embaixo. Eu não sei, cara. Bom. Deixa eu ver aqui. Tá pra cá. Tô ouvindo o barulho. Tá por aqui. Mano, acho que tá aqui nessa sala. Não. Eu ouvi o barulho, mano. Onde é que tá? Ah, tá aqui em cima. Eu ouvi o barulho desse assalpão. Assalpão sendo quebrado aqui. Pra eles fugirem. Quando a gente vai chegando. Dá pra gente entrar aqui por baixo. E por aqui... Tem ninguém ainda. Tá. Galera, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter que entrar lá por baixo mesmo. Que é bem melhor. É mais seguro, inclusive, né? Entrar lá por baixo. Mas é o que a gente vai fazer aqui, irmão. Bom. Eu vou fazer o seguinte. Como eu sou... Sou louco. Eu saí de frente do objetivo, tá ligado? Ai, cara. Tu queira ir na frente e vai. Oh, yeah. Peguei minha kill, hein. Vixi. É muita treta. Belezinha, galera. Imagina os inimigos aqui. Nossa, nossa, nossa. Mano, essa rodada aqui foi... Foi mais tensa um pouquinho por causa da Ashe, né? Que veio em cima de mim. Mas não tem problema, não. Agora a gente vai pra outra rodada aí. Pode ser a final, né? Se a gente ganhar essa rodada agora. Então... Eita. Peguei o errado. Eu vou de Valkyrie de novo. Eu gosto muito de jogar com a Valkyrie, mano. Na moral, eu gosto muito de jogar com ela e com a Ashe. Só que agora eu tô aprendendo a jogar com o Blackbird também. Eu tô dando uma olhada no Pulse também. Eu acho o Pulse muito legal pra jogar. Então, vamos para a última rodada. Que falta aqui 5 segundos agora. Beleza, então. Vambora. Vambora. Bagulho doido. Belezinha. Beleza, galera. Última rodada agora, hein? Eu acho. Não sei ainda. Vixe, mano. Meu headset que deu uma bugadinha, mas beleza. Vambora. Eu vou colocar as câmeras lá de volta. Ih, rapaz. Beleza. Destruí dois já. Mano, eu não fiz essa porra aqui. Eu tenho que colocar... Tenho que colocar os meus olhos negros aqui. Beleza. Marete protegida. Beleza. Já coloquei. Ai, caralho. Calma. Vixe, tá rolando tiro ali, hein? Na moral. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ahn... Deixa eu ver. Beleza, beleza, beleza. Hum... Tem um ali também. Vixe, mané. Aí sim, hein? E o outro, cadê? Vixe. Ai, filha da mãe, cara. Nossa, me pegou de surpresa, hein? Me pegou de surpresa aí o Sled. Nossa, que safado, cara. Na hora que eu entrei aqui. Olha só. Muita bobeira. Bom, belezinha. Pelo menos eu fiz as minhas 2 kills aqui. Tá de boa. Falta quantos? Falta 3 deles ainda. Falta um... É, falta 3. Olha o cara tá dronando aqui. Opa. Acho que tem um cara aqui, hein? Tem um cara aqui... Mano. Acho que eu vou trocar de câmera. Bora lá. Tentar ajudar a galera aqui. Vixe, mano. Será que a gente já perdeu essa rodada aqui, na moral? Será? Opa. Olha aí, tentando escapar aqui da visão, mas... Não adianta não. Porra, cara. Mano, a gente já perdeu essa rodada pelo visto. Pelo visto... Ah, a gente perdeu essa rodada aqui. Nossa, mano. Teve nem como. Ficou dois deles ainda lá. Bora de novo. Eu vou de... Blackbird. Mano, a gente precisa ganhar esse kill. Não pode se perder de virada. Sério isso? É sério isso, malandro? Eu não quero perder de virada, não, mano. Porra. Muito escroto. Vai começar agora... Acho que a quarta rodada. É. Quarta rodada. Bora lá, mano. Bora lá. Localize contêiner biológico. Beleza. Começamos a outra rodada. Deixa eu tentar dar uma olhada aqui. Opa, já acharam. Tá onde? Tá onde? Tá onde? Tá pra cá. Ah, tá. Vem aqui. Aqui é fácil, mano. Ai, safado. Ele me viu, mano. Filha da puta. Tem um pulse aí. Pô, pulse aqui nesse mapa aqui. É uma boa pra eles, hein, galera. Porque esse mapa aqui é todo fechado. Então, né. Meu Deus, cara. Vai, começou, começou. Vai aqui por baixo. Pô, o cara tá com o laser na arma dele. Tá que nem eu. Mano, que porra é essa? Ah, é. Cadê aquela escudo do Blackbeard? Cadê? Nossa, já é nossa. Caraca, mané. Aê, meu garoto. Vencemos a última rodada. Aí sim, hein. Ah, tava na escada, ó. Não. Tava lá atrás do... Da proteção lá. Eu que me enganei. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o like de vocês aí. Se ainda não for inscrito no meu canal, inscreve-se em vídeos diários. E tudo isso, galera. Valeu, falou e... Até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.